A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ricardo Silva e vamos falar sobre uma das solas, a sola gratia. A palavra sola vem do latim e significa somente, chão e base. E a palavra gratia significa favor e merecido. Sola gratia quer dizer somente a graça ou a graça como havia um meio para a salvação do homem. Os reformadores ensinavam que o homem era incapaz de ser salvo. E dessa maneira, Deus preparou a via da graça para que o homem assim venha a ser salvo, liberto e transformado. Graça, na verdade, é o favor e merecido de Deus. É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. É o amor de Deus. Salvando, libertando, transformando o homem caído nos seus pecados. Afinal, o pecado escraviza o homem. João 8, versículo 34. O pecado, ele leva o homem à morte nos seus pecados e delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo de número 2. O pecado vem trazer a culpa sobre o homem. Romanos 3 e versículo de número 19. Mas o Deus de toda graça, como assim o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5 e 10, nos proporcionou a salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos salvos por causa da nossa moralidade. Não somos salvos por causa da nossa religiosidade. Não, nós somos salvos mediante a graça divina. A graça, ela nos justifica, ela nos declara justo diante de Deus, absolvidos da culpa. A graça é o meio pelo qual a fé é gerada nos nossos corações e assim cremos na salvação de Deus para as nossas vidas. A graça, ela nos salva, a graça nos resgata, a graça nos livra dos nossos pecados. A graça quebra a escravidão do pecado. A graça, ela é a via pelo qual Deus me perdoa dos meus delitos, me perdoa dos meus pecados e me aproxima para si. Mediante a graça manifesta é que todo homem pode ser salvo. Afinal, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo 8 e 9, ele diz Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é somente pela graça divina que podemos alcançar a salvação. A graça, ela se manifestou e se personificou na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista João, no seu primeiro capítulo e no versículo 14, ele nos diz algo de muita importância. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João fala que o eterno, porque em João 1 ele diz, no princípio era o verbo, o eterno. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo eterno, o verbo que é a pessoa, a doutrina da sua personalidade, o verbo que é divino, ele se humaniza, ele se torna homem e ele se torna homem para habitar no meio do homem. E manifestar a glória, a majestade, o resplendor, a luminosidade divina. E ele está cheio de graça e de verdade. Para alcançar esta graça, o homem primeiramente precisa ser impactado com a verdade do evangelho. Quando o homem recebe a verdade do evangelho, ele aí vai desfrutar da graça. É a verdade que faz com que o homem compreenda a gravidade do seu estado e a necessidade de um salvador. Quando o homem recebe esta verdade através do evangelho, entendendo que ele não pode ser salvo, mas que Deus pode lhe salvar, aí ele encontra a graça, o favor imerecido da parte de Deus. Esta graça, no versículo 16 de João, no capítulo 1, diz ainda, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sob graça. A graça que nos salva é chamada de graça sob graça. Aquela manifestação que Deus traz ao homem da sua bondade, das riquezas da sua misericórdia, compaixão e tira o homem com seus braços poderosos da garra do pecado. Tira ele do lodo que o prende, quebra a escravidão e o põe em liberdade. Cristo é a graça personificada. Tudo que Cristo aqui realizou, os seus ensinos, as suas pregações, as curas de doenças, tudo aquilo que causa dor, a enfermidade, tudo aquilo que é uma debilidade, libertações ocorridas de demônios, multiplicação do pão, multiplicação de peixes, tudo isto é graça de Deus para com o homem. Então, os reformadores ensinavam de maneira profunda esta doutrina bíblica da graça de Deus. O homem é incapaz de ser salvo, mas Deus age, salvando o homem, libertando o homem, através de Cristo, que é a graça divina manifesta a todo o homem. E aí Obrigado.